É só pra ter... Se vocês vieram... Tem que levantar agora... É a cabeça, né? Na hora que há pouco chegar alguém aí, pensa assim... ...a do Ciclo... ...sendo condescendente... É na hora de ir ao personagem dos idosos alemão Que virou na transição aí do século XIX e do século XX O Ernest Bloch Ele era... Foi um dos quartos e cinquantes... Ele já foi nascido na escola... ...ou da famosa escola de Frankfurt... ...para elaborar uma teoria feita para poder compreender o mundo contemporâneo E aí ele vai desenvolver uma filosofia... ...que é conhecida como filosofia da esperança Esperança de quê? Esperança de um mundo melhor Mas não é uma esperança de ficar esperando que esse mundo melhor aconteça sozinho... Mas uma esperança que envolve também a ação... Uma ação para transformar esse mundo num lugar melhor de se viver... Bastante inspirado aí em Marx... Ele vai desenvolver então esse princípio, né? Que é o princípio da esperança... Que é a crença de que é possível um mundo melhor... Desde que a gente faça a nossa parte... A nossa parte contra a exploração... Contra a opressão... Contra toda e qualquer forma de domínio... E subjugação do seu mundo... Então para ele a esperança é central na sua filosofia... E ele vai desenvolver uma utopia concreta... Você sabe o que é a utopia? Não tem um lugar... Não tem um lugar... Não tem um lugar... Mais ou menos por aí... Topos em grego é lugar... U... É na U... Ou seja, um lugar que não existe... Mas um lugar que é sonhado... O primeiro moderno a desenvolver uma teoria da utopia... Foi Thomas Morris... Filósofo de inglês do início da modernidade... E nessa obra, A Utopia... ele descreve uma sociedade ideal, onde não existia desigualdade, onde tudo que era produzido era dividido entre todos de forma igualitária. Não existia golpes, não existia violência, essa sociedade perfeita e ideal acabou sendo inspiração para outros filósofos que pretenderam desenvolver uma teoria de uma sociedade diferente. E ele vai defender a sua utopia como uma utopia concreta da amistade, ele vai diferenciar a sua amistade. A amistade é aqueles que sonham com o mundo melhor, mas não fazem nada para transformar esse mundo no mundo melhor. É uma utopia irrealizável, uma utopia muitas vezes baseada na crença de que os poderosos, aqueles que têm o poder, em algum momento vão ser condescendentes, vão ter dó, misericórdia do povo sofredor e vai começar a distribuir as coisas para aqueles que são inimigos, para aqueles que são explorados no meio do sistema. Isso que vai acontecer, a utopia completa é aquela que sonha com o mundo melhor, que busca a Chiba transformar esse mundo melhor, não acreditando que isso vai cair no céu ou que quem deter o poder vai, em algum momento, se preocupar com quem não tem nada. Esses aí só querem ganhar cada vez mais. É uma ontologia, ontos é ser, logia é estudo, estudo do ser, de um ser que ainda não é, de uma realidade que ainda não existe, mas que segundo ele é possível existir desde que a gente haja para concretizar esse mundo. Para ele a realidade é um constante processo, nós vivemos numa realidade humana que está em constante mudança, e muitas vezes querem nos fazer acreditar que as coisas sempre foram assim, não sempre foi assim. Em outras épocas, em outros períodos, em outros contextos, a realidade foi diferente e a realidade continuou mudando constantemente. Houve, por exemplo, o comunismo primitivo, as primeiras sociedades, os primeiros grupos humanos, os primeiros grupos humanos, porque eles caçavam, pescavam e quando estavam, eles dividiam de forma humanitária em um grupo. Depois, com o tempo, com essas mudanças, que foi começando a acontecer a concentração de poder, nós vimos uns poucos, e a exploração da grande massa, da grande maioria. Então, a realidade é um processo da inconstante mudança, por isso, na inconstante mudança, o mundo pode mudar e pode mudar para melhor. Não quer dizer que o mundo vai só piorar, a tendência não é só piorar. Só vai piorar se a gente não fizer nada. Aí, isso não pode assentar os problemas, né? Então, é uma filosofia da utopia, desse novo lugar, esse lugar que ainda não existe, não ainda é realidade, mas que se nós agimos. Por isso, ele defende um utopismo militante, a gente tem que imitar, a gente tem que agir, a gente tem que se organizar, para que assim a gente possa ajudar a construir esse mundo menos desigual, menos violento, um mundo de menos coração e redução, um mundo de igualdade, né? Ele vai fazer uma crítica ao momento presente, ao momento dessa concentração de poder, ele viveu ali na transição do século XIX e do século XX, ele não viu a concentração de poder que existe no mundo atualmente, né? 1% da população mundial já tem mais de 50% da riqueza, ou seja, como se fosse um dolo a riqueza, uma só pessoa, né? Comece mais a metade do mundo. E em 99 pessoas vão ter que dividir o resto do mundo, que é menos da metade. Ele faz uma crítica ao presente, ele vai defender que a esperança não é esperar, a esperança é a ação, a esperança ela age para construir esse mundo melhor. Ele vai desenvolver essa filosofia também no campo da cultura e da arte, e a cultura e a arte são elementos fundamentais para expressar a utopia, esse sonho de um mundo melhor, essa credência de que é possível uma realidade diferente que é essa que a gente vive, que é uma realidade injusta, desigual, opressora. Então ele vai defender tanto a cultura como a arte, como criadoras de símbolos de utopia, desse não lugar, desse lugar que ainda não existe, mas que é possível desde que a gente abre. Então, a arte tem essa função emancipatória de nos libertar, nos libertar da realidade, a arte faz a gente sair da realidade concreta, muitas vezes nos opina, muitas vezes nos conjuga, a arte faz com que a gente sonhe com a imaginação, a gente pode criar outros mundos, outras realidades através da arte, né? Ele, como eu disse no início, é um filósofo marxista, vai defender a dialética marxista, a dialética é a introdução, a contradição, a dialética é a contradição muito histórica, mas só que o marxismo dele é um marxismo metronóxico, ou seja, de uma opinião diferente da predominante. Ele vai ter uma visão menos economicista, menos capitalista, de visão da perspectiva de análise do capitalismo, mas ele vai desenvolver nessa perspectiva de luta de classe, essa competição como motor da história, ele vai fazer uma crítica nesse determinismo econômico. Para Marx, a economia, ela acaba determinando, ela é a estrutura ou a infraestrutura, que determina a superestrutura, que são as instituições sociais, culturais e políticas. Para ele, há uma inter-relação e não há um determinismo de um sobre o outro, há uma constante interação e dessa interação. Outras realidades vão surgindo nesse processo dialético de contradição como motor da história. E é uma dialética da esperança, uma dialética que acredita que essas contradições vão nos trazer o mundo melhor desde que a gente se organize e o concretize. O materialismo dialético de Marx vai dar continuidade da luta de classes, mas com uma perspectiva mais esperançosa, menos economicista, que acredita mais na cultura e na arte, junto com a economia, para poder empreender essa mudança. Então, é uma possibilidade, uma possibilidade que ainda não é realidade, mas não pode vir a se concretizar, desde que os indivíduos se organizem e lutem para construir esse mundo melhor. Para ele, é importante convergir teoria e prática. Muitas vezes, a teoria coletiva na prática não funciona. É até interessante porque ele defendia esse mundo melhor, uma espécie de comunismo aí, mas aí, no contexto ali do comunismo na União Soviética, ele acabou indo morar na Alemanha, ele morava na Alemanha Oriental, que era a parte comunista, e ele acaba fugindo da parte comunista, porque ele era a parte comunista. Então, para ele tem que convergir teoria e prática. A ontologia, o estudo do ser e a metafísica desse ser que vai além de si mesmo, esse além de si mesmo é além da realidade, dessa realidade dura, opressora, exploradora que nós vivemos. Ele vai desenvolver um estudo do ser aí, desse futuro que está por vir, e que ele acredita que pode ser melhor se a gente se organizar. Então, é uma filosofia de processo, porque está em constante mudança, e o objetivo dele é desenvolver as melhores potencialidades para o ser humano, porque a gente vive num mundo melhor, num mundo mais igual, menos injusto, num mundo onde as pessoas têm a oportunidade e as pessoas não sejam oprimidas e exploradas. Então, o nome da ser um filósofo alemão marxista, ele produziu uma obra que foca aí na possibilidade de um mundo humanista, focado no ser humano, utópico, porque é um sonho, uma esperança de um mundo melhor, livre da exploração, livre da opressão. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele refugiou-se na Suíça, depois, em 1933, ele fugiu dos nazistas e foi para os Estados Unidos da América. Depois, lá, ele começou a sua obra principal, que é o Princípio da Esperança, que vai permear toda a sua filosofia, todo o seu pensamento. Essa obra é de 1947, foi um contexto ali pós Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, ele recebeu em Leipzig, na Alemanha. Mas, com a construção do Muro de Berlim, em 68 e 61, ele vazou da Alemanha comunista e foi para a Alemanha ocidental e lá se instalou. Compreenderam aí o pensamento de Ernest Bloch? Por hoje é isso aí, galera.